O José é uma fera. Eu não sei se eu vi. Eu tô vendo, tio. Eu não sei se eu vi. Aqui tem um café lá. Ó, ó, ó. Ó, e ele ficou sentido. Ele tá bem louco. Ele tá querendo se matar. Deixa eu não vir. Tá doloco, né? Ah, ah. Ah.